1ª Epístola de Paulo Apóstolo aos Tessalonicenses, capítulo 2 Como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã Mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis Tornamos-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza Deus é testemunha E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros Ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados De boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus Mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos ereis muito queridos Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga Pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós Vos pregamos o Evangelho de Deus Vós e Deus sois testemunhas De quão santa, justa e irrepreensivelmente Nos ouvemos para convosco os que crestes Assim como bem sabeis De que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós Como o Pai a seus filhos Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus Que vos chama para o seu reino e glória Pelo que também damos sem cessar graças a Deus Pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus A recebestes não como palavra de homens Mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus A qual também opera em vós os que crestes Porque vós, irmãos, haveis sido feitos E imitadores das igrejas de Deus Que, na Judéia, estão em Jesus Cristo Porquanto também padecestes De vossos próprios concidadãos O mesmo que os judeus lhes fizeram a eles Os quais também mataram o Senhor Jesus E os seus próprios profetas E nos têm perseguido e não agradam a Deus E são contrários a todos os homens E nos impedem de pregar aos gentios As palavras da salvação Afim de encherem sempre a medida de seus pecados Mas a ira de Deus caiu sobre eles Até ao fim Amém Amém. Amém.